Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com Lá no alto, olha lá, nosso endereço está no alto do vídeo, no rodapé desse vídeo e também na descrição desse vídeo, tá certo gente? Vamos ver agora um assunto também interessante, isso foi um pedido por um pai de aluno, né? Não sei nem de aluno ou aluna, né? Das séries iniciais e tal, uma questãozinha interessante, né? Aí eu resolvi fazer e o interessante disso é isso, é quando a gente vê que um pai está interessado em ajudar seu filho nos estudos e tal e ele sentiu dificuldade em explicar isso para o filho e pediu para eu ajudar, será um prazer, tá bom? Laerte, não é isso? Tá bom, Laerte? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer junto essa questão aqui, tá bom, Laerte? Olha, isso aqui, o resultado mais simples da expressão, é uma expressão fracionária, né? E tem uma série de operações envolvidas aí, realmente a questão não é imediata, né? A gente tem que caminhar um pouquinho, olha só o tamaninho dela, tá bom? Vamos fazer isso, gente? Bom, o que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho uma expressão fracionária, como a gente já viu, né? Isso, olha aqui, ó, envolvendo uma série de frações, né? Fração de fração, né? O que a gente tem que fazer aqui é, aos poucos, a gente vai, né, simplificando, reduzindo isso até que a gente chegue num resultado que não dê mais para simplificar mais nada, né? Chegue no último resultado possível, perfeito? Gente, vamos começar, então? Olha só, eu tenho aqui, ó, 3 dividido por 1 terço, eu nem li, né? Eu acho que não precisa ler, porque não adianta ler a questão, vamos trabalhar logo em cima dela, já ela está aqui bonitinha, já, ó. 3 dividido por 1 terço, a gente sabe perfeitamente que dividir frações é multiplicar a primeira, né? Pelo inverso da segunda, perfeito? Então, isso aqui já vira assim, de cara, vira 3 vezes 1, né? Quando eu faço 1 terço, né, o inverso de 1 terço, eu encontro 3, então, isso aqui se transforma em quem? É multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, que é 3, 3 vezes 3, perfeito? Vamos continuar mexendo, gente? Vamos lá? Olha, eu noto outra coisa aqui interessante, ó, 15 e 24 avos, né? Eu noto que essa fração, ela é redutível, ela não está na forma irredutível, então, eu posso simplificá-la ainda mais. Olha o que acontece se eu dividir ambos os termos dessa fração por 3, né? 15 por 3 dá 5, 24 por 3 dá 8, já deu uma simplificadinha. Vamos ver mais o que a gente pode fazer. Olha aqui de novo, ó, igual lá de cima, lembra? 2 dividido por 1 meio é multiplicar 2 pelo inverso de 1 meio, que é 2, 2 vezes 2, perfeito? O resto já está para a gente começar a trabalhar. Tá bom, então, gente? Vamos lá? Vamos continuando? Olha só, o que é que farei agora? O que é que farei agora? Vamos começar a trabalhar. Olha só, 3 vezes 3, isso dá 9, olha só, como é que eu trabalho, né? Como é que eu adiciono um número a uma fração? Facinho, olha só como é que é fácil, ó, 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. Isso aqui vira 13 quartos, 4 vezes 3, 12, mais 1, 13, olha lá, 13 quartos, perfeito? Vamos continuar dividindo por quem, ó, 2 menos 1 meio, mesma coisa que eu fiz agora, quer ver, ó, 2 vezes 2, 4, 4 menos 1, 3 meios, perfeito? Mesma coisa que eu fiz nos dois últimos cálculos, olha lá, 8 vezes 1, 8, mais 5, 13, olha lá, 13 oitavos. Tá claro isso, gente? Olha lá, tá bom? 13 oitavos, vamos ver embaixo. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10 terços, 3 vezes 3, 9, menos 1, 8 terços, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, menos 1, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3, olha lá, 3 meios, perfeito? Isso, claro, menos 4, 5, eu não estou nem lendo, né, porque o 4, 5 eu não vou mexer tão cedo nele, perfeito? Vamos continuar? O que é que a gente pode fazer agora, né? Onde é que a gente pode chegar para melhorar ainda mais o nosso raciocíniozinho aqui? Vamos lá? Olha só, aqui, ó, apenas repetir, né, não houve nenhum cálculo, né, novo. Vamos partir para aqui mesmo, olha lá. O que é que eu tenho aqui? O que eu estou vendo aqui é o seguinte, ó, isso aqui é uma divisão de frações, né? Isso, o que é que eu vou fazer, então? Eu vou multiplicar a primeira, que no caso é 9, vezes o inverso da segunda, perfeito? Olha lá, quantos ficam? 9 vezes 4, 13 avos. Olha o que é que eu tenho aqui, né? Na segunda parte da divisão, olha aqui, ó, 3 meios, né? Segunda parte não, né? Dividendo, divisou, seria isso, não é isso? 3 meios dividido por 13 oitavos, mesmo processo. Vamos explicar a primeira, 3 meios, pelo inverso da segunda, 8 trezeavos. E vou ter o cuidado de colocar isso entre parênteses, né? Por que parênteses, né? Para que eu não faça 4, 13 dividido por 3 meios, na verdade, esse resultado vai ser dividido com esse, não é isso, gente? Ó, isso aqui é um resultado, isso é um outro resultado, então eu tenho que resolver isso aqui para dividir com isso aqui, tá bom? Então, gente, olha lá, já chegou aqui. E embaixo, o que eu farei embaixo? 10, não é isso, ó, sobre 3 oitavos, 10 terços sobre 8 terços, né? Ah, esse negócio, porque o que chama a atenção daqui da gente é o seguinte, ó, é o fato de esse sinal de vezes estar determinando, ó, isso é numerador e isso é denominador, isso é numerador e isso é denominador. Então, é 10 terços dividido por 8 terços e a gente sabe que eu estou fazendo o quê? Eu vou multiplicar a primeira, 10 terços, pelo inverso da segunda, 3 oitavos, perfeito? Vezes quem? Vou multiplicar a primeira, quer dizer, no caso aqui, né, o numerador, pelo inverso do denominador, 2 terços, 4 vezes 2 terços. Menos o 4 quintos, o nosso velho 4 quintos está aqui. Continuando, vamos lá? Olha só, 9 vezes 4, 36 trezeavos, perfeito? Multipliquei, 9 vezes 4, 36 trezeavos, dividido por quê? Vamos resolver isso aqui, olha, eu posso simplificar o 2 com 8, né, isso só vai ficar 1 e aqui vai ficar 4, dividir ambos por 2, 3 vezes 4 dá 12 trezeavos, perfeito? Sobre quem? Ah lá, vou resolver isso aqui, ó, corto 3 com 3, 10 com 8 eu simplifico ambos por 2, dá 5 quartos. Ah lá, 5 quartos e aqui fica fácil, né, 4 vezes 2, 8, 8 terços. Ah lá, como é que está ficando mais simples? Menos 4 quintos. Olha o que é que eu tenho aqui, eu tenho uma divisão, o que é que eu faço para dividir frações? Vamos explicar a primeira pelo inverso da segunda, ah lá, 36 trezeavos que multiplica o inverso, 13 dozeavos, perfeito? Sobre quem? Olha só que interessante, posso simplificar o 4 com 8, aqui dá 2, 5 vezes 2, 10, 10 terços, perfeito? Menos o 4 quintos. Vamos resolver agora, agora ficou bem mais simples, né? Posso simplificar aqui, olha, eu tenho que multiplicar, vou simplificar o 13 com 13, vou simplificar o 36 com o 12, né? Vai ficar 3 e mais nada, 3 sobre 1 dá 3, ah lá, 3 sobre 10 terços menos 4 quintos. Está ficando bem mais simples agora, né? Vamos ver, o que é que eu vou resolver agora? Agora eu vou lembrar o seguinte, isso aqui é uma divisão, o que é que eu tenho que fazer nessa divisão? Eu preciso multiplicar o numerador pelo inverso do numerador, ah lá, 3 vezes, quem é o inverso de 10 terços é 3 décimos, ah lá que bonitinho, 3 vezes 3 décimos menos 4 quintos, ah lá, o meu 4 quintos está desde o início lá, né? Até agora eu não mexi nele, vai ser a última coisa que eu mexer. Eu primeiro, eu preciso resolver primeiro essa parte, né? Isso que tem uma série de expressões para depois, então, operar essa diferença, perfeito? Está lá, 3 vezes 3, 9 décimos menos 4 quintos. Agora sim o 4 quintos vai entrar finalmente na história. Para diminuir frações que possuem denominadores diferentes, é fundamental que eu iguale esses denominadores, e para tal eu vou achar o MMC entre os denominadores, no caso 10 e 5. O MMC entre 10 e 5 é 10, 10 por 10 dá 1, 10 por 5 dá 2, e agora eu tenho, ó, 9 vezes 1, 9, 2 vezes 4, 8, menos aqui, ó, 9 menos 8 sobre o denominador. Gente, nós não estamos fazendo equação, nós estamos fazendo uma expressão, portanto, o meu denominador continua ativo, continua vivo, ninguém vai desaparecer com o denominador, não, tá bom? 9 menos 8 dá 1, 1 décimo. Conseguimos chegar ao resultado final de nossa expressão, que é 1 décimo. Perfeito, gente? A gente percebe o seguinte, para uma criança, né, que está no sexto, sétimo ano, uma questão dessa realmente é muito puxada, né? É muito caprichada demais, são muitos detalhes, e essa criança, gente, não tem uma maturidade ainda em matemática para conseguir chegar a esse 1 décimo. É uma questão bastante difícil, né? É isso que eu falo, às vezes a matemática se perde em questões que mais parecem desafios, quando nós poderíamos estar desenvolvendo a mente dessa criança, o raciocínio dela, né, para que ela comece a ter o raciocínio lógico, lógico, né, para que ela comece a raciocinar matematicamente, e a gente pega uma questão dessa, trabalhosa, você vê que, mesmo nós, adultos, né, a gente vê uma questão dessa, a gente vê que ela é trabalhosa, qualquer falha, qualquer falha, qualquer errinho nosso, qualquer troca de sinal errado, qualquer inversão que a gente não faça, vai embora a nossa resposta, né? Então, às vezes, eu questiono a matemática, é isso. Isso, para mim, é uma questão de desafio, é uma questão dificílima para a idade de 10, 11, 10, 11 anos, e é muito difícil uma questão dessa, mas é isso. Infelizmente, a matemática, às vezes, tem esses desafios, né, e aí, o que eu acho é isso, a gente acaba perdendo muito tempo, é legal fazer a questão, é legal, mas eu acho que o tempo que a gente levou nessa questão, se a gente estivesse ensinando a criança a raciocinar matematicamente, seria muito mais útil. Bom, é isso aí, gente, mais um treinozinho bom, quem sabe uma questão dessa aparece num concurso, a gente já tem mais ou menos a ideia de como fazer, e aí chegamos a um décimo. Perfeito? Então, gente, bom, o que eles falaram foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Perfeito? Então, gente, agradeço a visitação da nossa videoaula, o nosso amigo, meu nome é Laerte, né, o nosso amigo Laerte, espero que ele tenha entendido e tal, dá para dar essa força ao seu filho, tá certo? Mas é aquele negócio, Laerte, às vezes me preocupa isso, a gente, umas questões que são realmente complicadas, né, para essa faixa de... Bom, mas não importa, gente, não importa que a gente resolveu a questão, espero que o Laerte possa ajudar seu filho, que seu filho entenda, e é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.